Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no acidente grave ontem na BR-040 em Carandai, na zona da mata. Segundo os bombeiros, as vítimas estavam numa caminhonete e em um carro que bateram de frente. Olha só, com o impacto, o motorista caminhonete, um homem de 41 anos e uma passageira que estava no banco de trás de 58 anos, morreram na hora. Uma jovem de 24 anos que também estava no veículo foi socorrida por equipes da empresa que administra a pista e foi levada para o Hospital Regional de Barbacena. O motorista do carro, um homem de 30 anos, também morreu na hora. Com ele no veículo estava um rapaz de 37 anos que foi socorrido pelo SAMU e levado para o pronto-socorro. O nome das vítimas não foi divulgado, a perícia esteve no local. Durante o atendimento ao ocidente, o trecho da pista foi interditado, mas já foi liberado. Que pancada, hein? Uma setor.